Aaaaaaah liberdade, oi gente como é que cê to sim, bem vindo a mais um vídeo de Bonnie Works E hoje Meu lindo, eu queria fazer uma coisa Não, não era aumentar a tua cabeça, não, não, desculpa, desculpa, gente, diminui, a gente diminui, a gente diminui Calma, calma, calma Calmo, 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 calmo Pera aí, pera aí, eu tenho... Tô com, eu tô me sentindo estranho Pera, eu tenho isso no meu bolso Eu tenho mais alguma coisa Eu tenho um tijolo no meu bolso Pega aqui pra mim Para, para Tu tá rindo do Mainizinho? Tu vai aprender a não rir do Mainizinho Gente, olha o tijolão que eu achei Olha o que ele faz na cabeça do pessoal Eu vou chamar ele de Neuzardina Porque ele cura sua dor de cabeça Olha Só deixa em coma Você quer? Não fala isso pra mim Otário Nossa, eu já matei todo mundo Desculpa Juro que não foi por querer Tem que botar novos amigos Porque meus amigos atuais estão deitados Sem fazer nada E a culpa é de quem? Minha não é Quem dançar vai ganhar uma apresentação especial Eu ia te dar um tapa na bunda Vira pra mim Vira Vai, vem, vem Vem cá Viu? Eu guardei a faca Eu só quero te dar um abraço Vem, vem Vem cá, vem Vem Ele tentou me bater Vocês viram Eu tentei te acertar Desculpa Mas Você pode pegar a faca pra mim? É que o seguinte Eu tenho que preparar umas coisas lá em cima pra fazer com vocês É uma brincadeira saudável Sabe como é que é, né? A gente tá aqui A gente faz parte de um De um reality show Ali, ó Olha ali, ó Viu? Tem a plateia Viu? Vocês são muito legal Segura pra mim, por favor Muito obrigado Você é um Isso, isso Vem, me segue Me segue Eu tenho mais alguma coisa nos meus bolsos Ah, eu tenho isso daqui Mas acho que isso daqui eu vou ficar Olha o que eu achei Não deu Você viu que legal Ai, eu tava pensando Aqui tem um sol perfeito Ali tem um ângulo Um ângulo assim, ó Sabe, um ângulo Pra fazer Por que não fazer, tipo Umas coisinhas Tipo isso Fazer assim E aí Cair na pessoa Diversão Alto astral Eu vou botar aqui As pessoinhas Dois, três Quatro Cinco Ahn Ok Não era pra ter acontecido isso Ia ser interessante Uma chuva de katana termal Olha Uou, uou Pode spawnar muito delas Katanas são legais E quando elas Queimam Também são Só que como é que a gente vai fazer Cair lá neles Tipo Assim não vai dar, ó Desculpa Tu parou no tempo Paramos no tempo Ih, acho que não tá dando É que assim Eu queria que assim A katana caísse tipo Chapléu Ué? Chapléu Chapléu Tu tá de sacanagem Com a minha cara Tu é o Marcos, né? Ele é o Enzo Ele é o Fernando Ele é o Fernando Mas Você quer pegar Na minha Banana? O que você acha, hein? Olha, você quer minha banana? Você quer? Não, eu só tô pedindo É um lanche saudável Olha, já vem com casca Tu não encosta na comida Pode comer com as mãos sujas E aí? Ah, ela é uma arma também Porque assim Se eu consigo parar no tempo Eu consigo fazer umas coisas legais Vem cá, vem cá Vocês ouviram isso? Vocês ouviram? Hum... Estranho, hein? Estranho Tá no mais slow motion possível Eu achei que ele ia ficar vivo Tu me entende, né? Tu me entende? Tu me entende? Tu me entende? Eu sei Que tu Se eu botar exatamente aqui, ó Onde tem a marca da besta Não vai acontecer nada Viu? Olha, porque... Quem é ele? Quem é ele? Não, não, não Eu não aguento mais Eu não aguento mais Toda gravação tem um penetra Toda, toda O que é isso aqui? Não, eu quero algo mais tipo Uou Pra assustar ele Quero uma coisa pra assustar ele Ó, isso aqui tá bom pra assustar Não fala pra ele que eu tô fazendo isso Nossa, o tamanho dessa pistola É muito grande Nossa, eu acertei Uou Tô mãe de seguir Pera, ele caiu naquela posição Ele caiu naquela posição Me empresta um pouquinho isso aqui Aquela posição Onde todos os reis Sabem o que acontece Uma posição lendária Onde todos recebem o que merecem Uou Tadá Pô, você lembra que a ideia inicial era jogar coisa de lá de cima com Sabe, que machucava Ou fazer eles caminhar num lugar cheio de adaga Meio que eu não fiz isso ainda Para de me olhar Para de me olhar Eu não vou sujar A minha faca das donzelinhas Não, eu não vou Mas só para de me olhar Para de me julgar Seu otário Olha o que que tu fez Não Não Tu tá matando É só bater na bola Sempre batendo a bola Até de uma máquina Que ela morre Calma, calma, cara Calma Não, não, beleza Beleza, beleza Beleza Eu vou fazer uma omelete Vou fazer uma omelete especial para esse povinho Olha aqui, ó Mais um caiu Naquela posição aí Tu faz assim, ó Olha Tapa na orelha Vamos fazer uma omelete Primeiramente Chame amigos Você não tem amigo? Spawne alguns Olha, sempre são gentis Segundo passo Tenha uma bela vista Pegue uma panela Pegue sua faca de cortar Desbrave os sabores da terra Eu vou preparar uma comida incrível para vocês Tá bom? Eu vou lá Colher o nosso ovo Hum Tá madurinho esse daqui Não Esse aqui tá meio podre Ah Olha só Madurinho, madurinho Esse ovo Alguém quer isso aqui? Pega aí Uh Isso deve estar doendo Cara, não pode entrar na cozinha Não pode entrar na cozinha Eu vou chamar o segurança Segurança Opa Eu sou segurança Ih Adubo Ê Ê Ê Ê Ê Adubo Adubo Agora a gente deixa Um pouquinho Cozinhar Ui Agora a gente deixa Cozinhar um pouquinho Tá vivo? Vamos deixar cozinhar um pouquinho Aqui, ó Olha o barulhinho de afritura Hum Que barulhinho gostoso Vamos escutar melhor Esse barulhinho Tá pronto Opa Tá pronto Quem quer provar? Tá quentinho Tá quentinho Tá quentinho Cuidado Oh meu Deus Oh meu Deus Oh 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 Opa Não sou um falho, né? Oh Eu te amo Mua Eles não existem São falsas Olha Macaco Min macaco Querer subir no caule Que é Min banana Mami Min Eu tenho banana Nesse jogo Eu acho que eu tenho Oh Oh Vai 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 Peraí Mano Não tá fácil Isso aqui Vem pra cá Vai pra lá Vai pra lá Eee Voboro Peebo Tchau!